Porém, o extremo oposto também não existe. Essa ideia de tirar o Estado da economia, diminuir o Estado, reduzir a dimensão mínima e desentranhá-lo, é propaganda, é mentira. E tem muita gente que acredita. Mas é o que a gente vive hoje, não? Aqui? Maliporcamente, é a retórica dominante. É a retórica dominante que está por trás de aviltar os salários, que está por trás desse processo de privatização que, na verdade, é um assalto. Porque privatização é a ferramenta. Você pode e deve usar essa ferramenta conforme a tarefa que você vai ter. Você vai usar aqui, você vai usar, tem um aparelho para consertar, você tem uma caixa de ferramenta. Você não vai usar um martelo para tirar uma porca. Você usa a chave própria para o negócio. É mal comparando o que eu tenho que fazer. Um canhão para matar uma mosca. Uma mosca, não é assim. Então, você privatizar a telefonia, foi legal. Mas agora você privatizar correio, espera um pouco. No Brasil, uma encomenda da DHL ou da FedEx, se você fizer uma encomenda da DHL ou da FedEx, é muito cara e só entrega nas grandes praças. O Correio Brasileiro tem status constitucional e está em todos os municípios brasileiros, que são 5.500 municípios em número redondo. Demorou 300 anos para a gente ter isso. E o Correio faz aquilo que a gente chama de subsídio cruzado. Ele cobre um pouquinho mais caro nas praças mais ricas para poder entregar um pouquinho mais acessível para as praças mais pobres. Na hora que você privatiza descuidadamente, você vai descontinuar o serviço de encomenda e de comunicação. Mas teria uma forma de deixar ele mais eficiente, ele não dá prejuízo. Isso é o que se impõe. É um contrato de gestão, padrões de eficiência, embora ele dê muito lucro. O Correio Brasileiro está muito lucro. Mas eu estava vendo que ele não dá lucro se não tiver nenhum tipo de... Não tem um centavo do governo, você vê a mentira. Mas não tem um incentivo, alguma coisa? Não tem um puto do governo do Correio. Tem algum imposto, alguma coisa? Ele paga todos os impostos. E como é uma empresa pública, é uma empresa do governo, ele entrega todo o lucro líquido para o governo. Para o governo, volta. Só para você ter uma ideia, nesses últimos 20 anos, o Correio entregou 17 bilhões de reais para o governo. O que não justifica que você denuncie muitas mazelas. Eu não tenho compromisso com mazelas nenhuma. Por exemplo, o Lula entregou os Correios para o Roberto Jefferson. Esse que agora é o fanático do... Está vendo? O modelo de governança política. É a mesma gente, cara. Não, teve até aquele escândalo de o Correio entregar... Do mesmo salão. Santinho da Dilma e tal. Não, e aquela grana que foi filmada, o cara recebendo, aquilo era um cara do Roberto Jefferson. Exatamente. Esse mesmo que agora está preso porque é bolsonarista a raiz. Mas eu não quero perder o fio da... Então, eu não quero perder o fio da... E aí Eu não quero perder o fio da...